Vou pegar aqui, vou preparar um copo de leite, vou escolher o leite em pó. Tanto faz quente ou frio, não importa. O leite é até melhor. Aqui, eu preparei o copo de leite, certo? Aqui estão as batatas já cozidas. Então, vou pegar as batatas, despegar na panela. Cozinha bem, até ficar bem molinha. Quanto mais molinha ficar, mais fácil de fazer o que eu vou fazer, tá? Eu vou começar fazendo com as batatas. Ó, tá bem molinha. Se caso vocês acharem difícil para colher de madeira, pegue um garfo. Um garfo é até mais fácil, tá? Pessoal, tente não deixar bolinhas na batata. Veja que não tem bolinha, é só bolinha, tá bem amassadinha, porque só não fica legal. Agora, quando vocês perceberem que está bem amassadinha, uma massinha, aí vocês vêm com o leite. O que eu vou fazer agora? Ah, um detalhe, não esqueça de colocar sal. Já está me esquecendo de colocar sal, ó. Um pouquinho, tá? Cuidado. Não coloque muito, não. Agora, vou colocar aqui duas colheres de manteiga, tá gente? Ó, uma, duas, duas colheres de sopa. E, vou continuar mexendo aqui, ó, porque a batata, ela vai unir a manteiga e vai dar um sabor, certo? Ah, e o fogo está desligado, então, se eu for ligado, é frio. Agora, vou dar uma tidinha com a colher de madeira, para dar uma consistência. Agora, vou ligar aqui o fogo, fogo baixo, vou jogar um copo de leite, vou mexer cuidadosamente, e vou cozinhando a batata ao leite. Vocês estão ficando com vontade, não é mesmo? Já, já, estará pronto. Agora, vou colocar creme de leite. Despeje o creme de leite em duas caixinhas, tá gente? E aí. Bom, feito isso. Eu vou começar a mexer vagarosamente, deixa eu ferver um pouquinho, vai mexendo de vez em quando, note que ficou um creme gostoso. Mexa, fica de olho, não sai de perto, não vai queimar saborei. E mexendo assim, mexendo, mexendo. Está quase prontinho. Olha como ele está cremoso, consistente. E eu tenho certeza que muito saboroso. O creme de leite, ele traz um sabor maravilhoso para a batata. Então, isso que eu falo que é um moinho de batata diferente. Prontinho, você pode desligar o fogo. Que maravilha! Que consistência! Pronto! O seu purê de batata já está pronto, sem vocês convidados. Espero que tenha gostado do vídeo e em breve mais dicas para vocês.